De princesa a vilã, de inimiga a parceira de batalha, essa foi Shima durante sua participação no Super Sentai Chediman, uma das séries Tokusatsu de mais sucesso aqui no Brasil. Mas o que pouca gente sabe ou simplesmente não lembra são as características, os atributos e principalmente sua história antes de ingressar no Império Gosman. E tudo isso eu vou te contar a seguir. Mas antes, peço a você que deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora ao vídeo sobre a princesa, depois inimiga e parceira Shima. Nativa da Estrela Man, que foi destruída por Bazu, Shima trabalha para o exército Gosman em troca da restauração de seu mundo. E lá na Estrela Man, Shima era a princesa do reino, que vivia em abundância e extrema harmonia até a invasão de Gosman. Sou assistente, Shima. Sou assistente, Shima. Shima foi criada pelo monstro espacial Uba e tem voz masculina por conta de um feitiço que também apagou boa parte de sua memória. Não permito que a chame de monstro. Eu fui amamentada pela Uba. Isto quer dizer que ela é como se fosse minha... Esse feitiço é quebrado por Buba no episódio A Morte de Buba com o golpe da espada vital do mesmo. Com isso, Shima volta a ter a sua voz normal de mulher. Então! Então! Shima! Ela ressuscitou! Shima! Buba! Obrigada! Após esse acontecimento, Shima recupera suas lembranças, acendendo o desejo de vingança contra Bazu e o Império Gosman. Ela então passa a lutar ao lado dos Chenderman para destruir Bazu e, enfim, restaurar sua amada Estrela Man. De fato, isso acontece quando, enfim, Bazu e seu Império são derrotados pelos Chenderman. Shima então segue junto com outros aliados no Chendrobo ou Chendcruiser, realizando então o seu grande sonho de voltar à sua Estrela Man e reergui-la. A personagem Shima foi interpretada pela atriz Kana Tomita Fujieda, nascida em 20 de julho de 1963, em Ishikawa, lá no Japão. Fujieda começou sua carreira como modelo e dançarina de jazz. Teve em Chenderman seu primeiro trabalho na TV. Na época, ela estava com 22 anos de idade. Sua voz masculina na série foi dublada por Michiru Ida, um dos grandes dubladores das séries Toko Satsu. Atualmente, a atriz Kana Fujieda, que está com 60 anos de idade, segue tocando sua carreira de atriz no cinema, na TV e no teatro. Esse foi o vídeo especial sobre a princesa Shima de Chenderman, uma das vilãs mais carismáticas do público Toko Satsu. Você gostou do vídeo? Então deixe sua opinião nos comentários. Peço também que deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve com outro vídeo tão bom quanto esse. Até a próxima!